Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho novamente o Fibrocas, o Riklas e o Kiko. Boa noite Malta. Boa noite pessoal. Boas. Esquecem-me de dizer que isto é a vossa criptotasca do costume. Adiante, hoje connosco temos um convidado especial, o Guilherme Maia, que é consultor na área de cripto. Olá Guilherme, obrigado por estares connosco. Olá, boa noite, obrigadíssimo pelo convite. É um prazer ter-te cá. Já ouvias o Cripto Café? Ou tiveste conhecimento só agora? Não, não, já o conhecia, acho que tive conhecimento a partir do episódio décimo e a partir daí continuei a acompanhar. É lá, temos aqui... E tenho vindo a gostar do trabalho que vocês têm vindo a desenvolver. Temos aqui um ouvinte acido, então. É verdade. Há que tratá-lo bem. Então, se calhar vamos começar por perguntar quem é que é o Guilherme Maia. Quem és, Guilherme Maia? Ora bem, o meu percurso académico é em Direito. Teri licenciatura em Direito na Faculdade de Direito Universidade do Porto e depois segui para Direito Fiscal na Católica da Mãe do Porto. Entretanto, descobri as criptomoedas, o Bitcoin e apaixonei-me logo pelo tema e, entretanto, consegui trabalho na área que agora, de cá estou eu em Malta, trabalho em Malta, a fazer consultoria na área das criptomoedas e já tenho dois... Então, vou agora fazer dois anos que já estou a trabalhar na área. Muito bem. Descobriste a cripto em que altura? Descobriste a cripto a meio do primeiro semestre de 2017, se não me engano, março ou abril, que foi na altura do ataque da Ramson Web, em que, lá está, os maus atores estavam a pedir um resgate de 100 bitcoins. E eu, na altura, achei aquilo muito estranho, porque a última vez que eu tinha descoberto as bitcoins, em 2012, 2013, com um amigo que me tinha falado, achava que aquilo valia 1 euro, se valia-se tanto. 200 euros era pouco. Até que a minha surpresa... Eu vi aquilo e achei pronto, mas coitadinhos destes meninos estão a pedir 100 euros para desbloquear os dados, é mesmo só se forem massa e fazem dinheiro assim. Até que a minha surpresa, na curiosidade, fui ver o valor do Bitcoin, o Bitcoin na altura estava a 1.800 dólares e eu fiquei estupefato. Qual é a lógica? Porquê que isto vale tanto? E, a partir daí, comecei a estudar, comprei todos os livros que havia, que na altura eram 3 ou 4, sobre blockchain e rapidamente apaixonei-me pela matéria, não é? E, passado 2 ou 3 meses, comecei a investir e cá estamos onde estamos agora, hoje em dia, e realmente consegui progredir a minha carreira no sentido de ir para as criptomoedas, que não é um espaço muito fácil de vingar, mas, lá está, consegui e cá estou com muito orgulho e muita sorte também. Muito bom. Tu és da área legal, o que é que descobriste na área legal, quando entraste para as criptomoedas, qual é que foi a tua primeira impressão que tiveste sobre a parte legal das moedas digitais? Um verdadeiro vazio que ainda hoje em dia se sente muito, especialmente em Portugal, mas que, efetivamente, havia e ainda há, primeiro, um desconhecimento brutal sobre o que é que é blockchain em geral, ou os criptoativos, criptomoedas, o que nós quisemos chamar, em geral, especialmente da parte da supervisão ou dos reguladores, que agora começamos a ver algum trabalho a ser concretizado, e ainda bem, não é? Faz com que o espaço tenha alguma maturidade, mas, efetivamente, quando entrei, em 2017, sentia que não havia nada. No fundo, o que nós tínhamos era ali o Huawei Test, que sempre foi dos Estados Unidos, eu questionava-se sempre o Huawei Test, o Huawei Test para aqui, o Test para lá, mas, a termos de níveis europeus, não havia assim tanta coisa. Entretanto, surgiu de Malta, e comecei-me também a aproximar também do tema de Malta, e, a partir daí, pronto, comecei a estudar muito o regime português, já tido de curiosidade, também tive alguns colegas que também estavam interessados nessa área, e depois, realmente, investi muito também no meu tempo na área de direito fiscal e das criptoativos na área fiscal cá em Portugal, até que foi a minha tese demonstrada, inclusivamente. Pois, o facto de ser um vazio é, ao mesmo tempo, aliciante, digo. Claro. Um certo desafio, mas, ao mesmo tempo, também deve ser... Claro, claro. Tem as duas vertentes. Tem o vertente de ser algo novo, e, sobretudo, quando é novo, é sempre desafiante, mas também tem o reverso da moeda, não é? Que, às vezes, é frustrante. Pois. Uma pessoa quer andar para a frente e não consegue, simplesmente, por falta de vontade, ou por vários obstáculos legais, quando a lei não se coadula com aquilo que nós queremos fazer, meramente por questões burocráticas, ou, não é? Nesta altura, ou por questões técnicas, em que, realmente, não é... Não querem que seja um impedimento, mas, por uma forma como as coisas estão escritas, ou como as coisas são feitas, torna-se um impedimento. Pois, claro, a vontade também do supervisor ou do regulador, nesse sentido, também atrasa sempre um bocadinho, não é? Pois, e acredito que também seja um desafio nesse sentido, porque a velocidade do espaço e a velocidade do espaço legal são completamente diferentes, não é? Verdade. A tecnologia anda sempre muito mais rápido que a lei, não é? Pois. E, na tua opinião, existir este vazio legal é bom ou é mau para a área? Ora bem, é bom até certo ponto. E, às vezes, já estamos a chegar a um ponto em que já é mau. Isto é, quando é no início, é sempre bom haver um vazio legal, porque há sempre a livre atuação, não é? Do mercado e da tecnologia, em que se pode, realmente, evoluir muito, desenvolver muito, sem estar com alguns problemas burocráticos que podem impedir, de certa forma, a evolução. Contudo, chega um ponto em que a tecnologia já está minimamente maturada, como é o caso do Oxen, está minimamente já aceitável, já temos algumas bases sólidas sobre o que é que é tecnologia, em que, realmente, para darmos o próximo salto, o salto da adoção, o salto da educação, realmente, que vocês passarem para as massas, ver que é uma tecnologia que, realmente, faz sentido existir e que resolve certos problemas, tem que haver regulação. Principalmente, também, muita parte, também, da regulação, como é óbvio, no caso da blockchain, em concreto, do investidor, não é? Entre aspas, investidor, que as pessoas gostam muito de ir pelo hype das moedas, não fazem-me o que estão a fazer e, depois, quando as coisas correm mal, gostam de ir sempre ao supervisor, reclamar, a dizer, porque é que não estavam os nossos direitos protegidos, não é? E isto, infelizmente, é uma moda que não é só, claro, aos criptomoedas, mas, recentemente, tem sido um que tem mais impacto, as coisas correm mal, vão sempre chorar. Portanto, tem que haver regulação mesmo para haver essa proteção do investidor, que é muito chato para as pessoas que, realmente, percebem, não é? Porque vão ficar muito mais restritas, mas, na verdade, protege muito mais do que aquelas pessoas que, realmente, não sabem nada e estão à espera do dinheiro fácil e, eventualmente, vão perder o dinheiro todo. Portanto, é sempre aquele... é sempre complicado de compreender, não é? E ver qual é que é o melhor nível de atuação. E, sendo assim, progressivo, se calhar, também dá ao regulador a possibilidade de aprender. E, como deixa o tempo fluir, consegue ver o que é que está a acontecer, o que é que são as novas inovações, passo a passo, e, depois, consegue devidamente regular, em vez de regular logo à partida, como foi um bocado dos Estados Unidos que não mudou nada, não é? Então, sufocou toda a inovação potencial que podia haver lá. Agora estão melhores, mas puseram logo uma corda ao pescoço desde 2017. Para o bem ou para o mal? Estás a falar na questão de eles pagarem imposto? Não, ele não está a falar na questão dos impostos. Ele está a falar da BitLicense, por exemplo. Ah, ok. Nova Iorque, ok. Nova Iorque, por exemplo. Sim, foi completamente, quase uma forca para qualquer projeto que quisesse estar lá. Ele só mantém em 2017. E mesmo também, depois, a questão de o que é que eram securities, o que é que não eram securities, se podia haver alguma isenção para fazer foster ao desenvolvimento, mas, na verdade, pá, não. Eles não mudaram, aquilo é aquilo, e aquilo sempre será aquilo, pelo menos até prova em contrário. E, dessa forma, os Estados Unidos sofreu um bocadinho mais, a meu ver, principalmente dos investidores dos Estados Unidos também, do que qualquer outra zona do mundo. Como é que sempre me questionei, eu não percebo nada de leis, mas sempre me questionei, como é que se aborda a questão borderless, sem fronteiras e não haver um ponto central onde atribuir? Isso em termos fiscais, em termos de regulação, por exemplo, para determinar o que é que é uma security ou não? Ambos. Ambos, ok. Em fiscal é fácil, não é? Pois, agora a fiscalidade também pode ser um bocado complicado. Vamos falar aqui dos Estados Unidos ou na Europa em geral? Como preferir. Se calhar da Europa, porque se calhar é aquilo que, sim, os ouvintes se relacionam. É assim, em termos de tributação, em termos europeus temos, claro, muitos acordos bilaterais que determinam que se o sujeito passivo, a pessoa que for tributado, tiver mais de 183 dias num determinado país, será nesse país que será tributado. Agora, isto aplica-se para qualquer rendimento que um sujeito passivo tenha, não é? Ou seja, eu estou em Malta agora, por exemplo, se eu passar mais de 183 dias cá, todos os meus rendimentos, teoricamente não são todos, mas foram na grande generalidade todos os meus rendimentos, que eu tenho obtido o meu trabalho, o meu trabalho independente, mais valias, rendimentos de capitais, serão tributados cá. Agora, há sempre aquela questão aqui, que nas criptomas as pessoas têm um bocadinho medo de confundir, que acham que, por exemplo, como se é tudo descentralizado, ou é tudo, assim, digamos, na cloud, não é na cloud, não é na internet, seja o que for, que já não são tributados por esse princípio. Ou seja, é muito difícil de provar, ninguém sabe onde é que eu estou, ninguém sabe onde é que estão as minhas coisas. Opa, isso é verdade, sem dúvida, mas isso não é um problema. Isso a questão é, isso é um problema para a administração tributária, mas a pessoa como sujeito passivo daquele determinado país vai ter que pagar os impostos. Se não paga ou não, isso é outro problema, mas à partida, à partida terá que pagar. Sim, teria que os declarar. Exatamente. Mas aí depende dos impostos que estás a falar, estás a falar dos impostos, por exemplo, de comprar e vender moeda. Sim, e à partida quase todos os, quase, quase, quase todas as atividades relacionadas com a compra da moeda, ou pagamento em moeda, têm sempre algum tipo de imposto adjacente. Embora cá em Portugal tenhamos muita ideia que não. Isso é que depois até podemos desenvolver um bocadinho para aí a seguir, em que em Portugal há muito este mito, nesta construção, que não se paga impostos em Portugal. Porque está errada, diga-se já. Há algumas exceções, mas em geral é uma concepção errada. Ou seja, pagamos impostos sobre criptomoedas em Portugal? Ora bem. A ser a determinados valores, se supõe. Nem é tanto por aí. Na generalidade, sim. É mais por aí. Até lá está. Agora um artigo, não acho que o artigo tenha sido interessante, mas pelo menos o artigo foi quase um grito de Ipiranga de um advogado que chegou aqui, um advogado português, que se chamava Gonçalo, se não me engano. Eu não sei ainda que eu tenho um artigo aqui. Gonçalo, que realmente diz que é tipo Portugal, cripto, um mito. Imposto ser um mito. Que é, no fundo, um pequeno, muito breve artigo a dizer opá, desacreditem-se que Portugal é um país fiscal para as criptos ou o que é cripto-friendly. Certo. Porque, efetivamente, isto é verdade. E isto é algo que nós precisamos, efetivamente, pôr um ponto final e dizer Portugal não é a migra das criptomoedas de todo e não é um país fiscal. Isto porquê? Vamos segregar os impostos não entre as grandes áreas. Temos o IRC, temos o IVA e temos o IRS. No IRC, nem há dúvidas. Se temos algum tipo de rendimento ou proveniente de Bitcoin para a nossa empresa e esse rendimento faz parte da atividade da empresa, ou nós compramos, ou até recebemos de um pagamento e guardamos, e aquilo sobe em valor e vendemos mais tarde, vai ser sempre tributado. Sempre. Ou seja, em IRC, como podemos ver, não há qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de ajuda, não há nada. Temos o primeiro imposto, claro, já que não é o que interessa mais, não é? Porque como de uma pessoa está a falar, está a falar mais do trading e de compra e de venda. Mas estou aqui a tentar pôr em gavetas para conseguimos perceber realmente qual é que é a abordagem do imposto em Portugal. Certo. IVA. O IVA tem muito aqui a ver, não é, com a decisão do Court of Justice da União Europeia, em 2015, no caso do Sr. Sueco, perguntou se a compra e venda, mais do que o caso era quase, se a compra e venda de criptomoedas, ou seja, o câmbio entre euro e dólar para o Bitcoin, na altura, se pagava IVA. E eles disseram, opá, honestamente, nós não pensamos muito bem o que é que é o Bitcoin, isto é a minha interpretação, então vamos pô-los na isenção, que é moeda, dinheiro, cheques bancários, e qualquer moeda com curso legal, entra na isenção do IVA, e, nesses casos, não é preciso pagar IVA. E Portugal replicou aí muito bem, a meu ver, em 2019, na informação vinculativa que temos, que efetivamente, quando há uma compra e venda, ou seja, quando há um câmbio de Bitcoin para euro, não se paga IVA. Mas isto não quer dizer que qualquer pagamento que seja feito com Bitcoin, qualquer outro tipo de atividade que tem relação com o Bitcoin, não pague IVA. É só mesmo a compra direta entre o euro para o Bitcoin, e vice-versa. Isto é muito importante, que é outra coisa que temos que reiterar aqui, que é o Bitcoin. Nós ouvimos isto, o corte of justice foi em 2015. Temos de pensar que isto é época pré-2017. Ou seja, embora houvessem algumas utility tokens, algumas moedas, estejam a mudar assim um bocadinho no âmbito, não é? Dar algum tipo de direito, ou dar algum tipo de obrigação, ou token holder, o Bitcoin dominava, e não havia quase dúvidas nenhuma, que só o Bitcoin é quase que importava. Então, esta era pré-2017, tinha este tipo de interpretação. Nós agora temos que ter muito cuidado com o pós-2017. Começamos a ver utility tokens, começamos a ver tokens que são backed por outras mercadorias, em português, como altíssimo inglês. Começamos a ver algum tipo de securities, entre aspas, seja ilegal ou não ilegal, não regulado, mas começa a haver toda uma mais abrangência, não é? E temos que ver que esta interpretação foi feita à luz quando o Bitcoin era rei. E isto só se aplica ao Bitcoin e a nada mais. Quanto muito podemos fazer alguma analogia, por exemplo, ao Litecoin, podemos fazer ao Bitcoin Cash, que efetivamente gostamos ou não gostamos dos projetos são moedas porque não representam nada sem ser elas próprias. Mas agora não podemos extrapolar isto, por exemplo, para utility tokens. Ah pá, sabemos lá, não há qualquer tipo de entendimento nesse sentido, não é? Até podemos presumir que são parecidos, mas não são. Pois. Para a lei não são, para o entendimento, para a jurisprudência não são. Mas isso foi em 2017, não é? E agora estamos em 2020 e agora já temos... Foi em 2015 até. Sim, é. Em 2015. E depois aconteceu em 2017 e as coisas... Mudaram muito. Pensaram que era melhor mudar, não é? E agora vais ter o problema semelhante com o DeFi, não é? Ou seja, isto... Passa. Falar daquilo que eu estava a dizer antes, da lentidão e de não conseguir acompanhar o espaço, não é? o espaço está sempre lá da frente em relação àquilo que a lei entregue. Eles ainda estão a discutir o Bitcoin e o mercado já está no DeFi. É isso. E lá está isto. Foi em 2015, portanto já é tirar o cartolo ao chapéu. Em 2015, realmente temos um pronúncio... O corte of justice pronunciou-se. Já é bom. Sim, sim. Acho que foi um bom passo na altura. Mas lá está, temos que pensar que a última e a única menção que nós temos em alguma coisa neste sentido tributário é de 2015. Muita coisa mudou. Portanto, também pode mudar o próximo entendimento e dizer, olha, a partir de agora paga-se IVA. E as coisas podem mudar muito de repente. Portanto, lá está. Não há assim uma segurança, há alguma segurança, mas temos que pensar que era pré-2017 e ainda pré-2020 que temos e pelo DeFi, não é? Portanto, aqui há alguma incerteza. Mas podemos dizer efetivamente o quê? Que o Bitcoin é tributável neste caso, não é? Mas não é tributado por quê? Porque há uma isenção. Ou seja, deixa-me distinguir estas duas palavras que é melhor. Tributável é que o ativo em si não é a atividade em si, está prevista para ser tributada. E depois, ela pode não ser tributada como? Através das isenções. Que é o que acontece com o IVA. Ou seja, prevê-se que aquele tipo de compra, não é? Caia no escopo do IVA, mas há uma isenção realmente para isso e faz com que não seja tributada. Sim, ou seja, no fundo, se eu comprar um produto ou um bem, vou pagar IVA com Bitcoin. Sim, sem dúvida. Mas se eu trocar apenas para euros ou dólares, aí não tenho que pagar. É só isso. E é só nesse caso em concreto. Só nesse caso em concreto mesmo. A única isenção que existe é essa. É. Ou seja, como já podemos ver aqui, IRC, não há nada, pagas tudo e acabou. Em IVA temos uma pequena isenção só no câmbio. E agora vamos para o IRS, não é? Que é realmente a parte mais difícil e onde há todo este type de dizer que Portugal é um parís fiscal e que vens para Portugal e não pagas nada, impostos, ou pá, é uma maravilha. Sim, sim, especialmente em Portugal. Algum dia não deixar isso acontecer, não é? Portanto, o que é que acontece? O que é que nós temos aqui que entender? Temos que ver é que tipo de atividade é que pode ser tributada à pessoa singular, não é? À partida para IRS e o que mais releva para nós é a compra e venda de criptomoedas. E a compra e venda de criptomoedas só pode cair ou outros rendimentos obtidos, por exemplo, no DeFi, até podemos entrar por aí que até é interessante, ou rendimentos obtidos de criptomoedas em criptomoedas. Digamos assim, fazemos um pool, fazemos o DeFi, recebemos o yield, todos os meses até recebemos ali juros do nosso empréstimo. E isso é uma coisa que, meu Deus, só em 2030 é que vai ser abordada cá. Mas, bom, primeira coisa, categoria B, a questão do trabalho independente, ou seja, é supostamente a categoria onde todos os traders se devem enquadrar. Isto é, se nós comprarmos Bitcoin e vendemos Bitcoin ou qualquer outra criptomoedas, isto é independentemente, agora já não é só Bitcoin, qualquer criptoativo, digamos assim, para englobar tudo, se for uma atividade que tenha um carácter de habitualidade e a orientação da atividade é a obtenção ao lucro, não é? Este carácter de habitualidade faz com que qualquer rendimento obtido a compra e venda de criptoativos seja tributado na categoria B. Isto é certinho, ou seja, se eu comprar 30, fizer, até digo que se quer 30 operações por mês, teoricamente já são tributados na categoria B. Porquê? Porque é uma atividade. Como é que defines a privacidade? Ou seja, isso é um bocado arbitrário, eles não dizem ao certo o que é que te faz um profissional ou não. Pô, isso é que vamos para a segunda parte, não é? Da categoria B. E porquê que a AT automaticamente também excluiu de ser a categoria B, ah, não sei se seja atividade de trading e não deram qualquer tipo de orientação a mais. Porque precisamente, este carácter, primeiro este carácter de habitualidade é relativo, não é? Ninguém sabe muito bem qual é que é a limite da barreira entre ser um carácter habitual de estar todos os dias ou ser uma vez por mês. Será que isso já constitui a categoria B? Honestamente, pelo espírito da lei e pelo menos pela minha interpretação, o que acontece? Teoricamente sim, mesmo que seja uma vez por mês. Porquê? Porque depois tens que ver o que é que é a categoria G e lá vamos, não é? Das mais valias que assim, muito resumidamente, a categoria G determina que são ganhos esporádicos. Ou seja, ganhos, tu nunca na vida estavas à espera de ganhar e ganhaste. Literalmente a categoria G funciona muito neste sentido. Ou seja, são os chamados windfall gains. São ganhos que uma pessoa tem e que não estava à espera. Por exemplo, tens o bitcoin em 2012, pá, esquecesse daquela coisa que existia, de repente vês o preço e dizes, ei, que loucura, está a quê? 12 capas agora e minei aquilo e tenho que pagar 20 bitcoins ali, pá pá, vou vender agora e vendes. Isso em Portugal é que não é tributado, mas já lá vamos. O que é que tem mais a categoria B, não é? Temos os traders. E depois porquê? Porque aqui há outra questão interessante que é que a categoria B também prevê a inclusão dos atos isolados. Que é também esta questão de uma prática esporádica de uma atividade, não é? Ou seja, se tu comprares bitcoin e for um ato isolado, mas comprares com o intuito de revenda, ou seja, eu compro bitcoin, para mais tarde vendê-lo mais caro, nem que seja daqui a, sei lá, seis, sete meses, este ato é um ato objetivamente comercial e um ato objetivamente comercial é tributável e tributado pela categoria B. Mas o que é que acontece? Qual é que é que o grande reverso da moeda e porquê que a T nem sequer se pronuncia neste sentido? É porque o anus da prova, ou seja, quem tem que provar essa intencionalidade de querer vender para revenda, não é? Cai na administração tributária. Ou seja, é impossível. Temos aqui um elemento subjetivo impossível de se provar, não é? Até não pode dizer assim, olha, ofbrocas, compraste isto e vendeste uma semana depois, compraste com o intuito de revenda, então és tributado. Tu dizes, opá, não, por acaso até comprei para usar, mas opá, aquilo até subiu tanto que até eu decidi, olha, quero vender. Ou seja, entramos ali numa palavra diz que diz, diz que não diz, isto não tem valor nenhum, não é? Ou seja, falha a categoria B por aqui. E é por isso que vemos na informação vinculativa da AT esta grande questão de, opá, só se for trader é que importa, tudo o resto dos atos isolados, pá, vamos passar à frente e passamos para a categoria G. Que é o que vemos aqui. Sim, basicamente é isso. Há muita gente que pensa que não tem que pagar qualquer imposto e esquece-se que ao estar a comprar e vender cripto em exchange ou quer que seja, se tiver alguma habitualidade é como se fosse o emprego delas e então tem que pagar imposto. E mesmo que seja hobby, nada impede. Pá, habitualidade. Sim, 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 sim. Pronto, a categoria B aqui está esclarecida, ou seja, é trader pagas, pá, compras com o intuito revenda pagas, mas como é difícil provar, pá, vamos ignorar. Isto é o resumo da categoria B aqui, da categoria B. Fazemos para a categoria E, que é o regime dos rendimentos de capitais, não é? O que é que são o regime dos rendimentos de capitais aqui da categoria E? No fundo, assim, muito facilmente, não é? Normalmente esta categoria é aquela que nós pagamos em relação aos juros, em relação aos dividendos, em relação aos royalties. E o que é, como é que nós podemos assim explicar isto muito rapidamente? É tão fácil de contar isto, pá, o ganho económico que nós temos pode ser comparado, neste caso, não é? Com o fruto de uma árvore. Até a própria lei tem este, o próprio texto da lei tem esta analogia. Que é assim, nós temos o árvore. Todo o fruto que cai da árvore, e nós vendermos, ou o ganho que temos com a queda do fruto, não é? A maçã, essa maçã é um rendimento de capital. Até podemos chamar, em vez de ser rendimento de capital, é rendimento do capital. Porquê? Porque é o capital investido que nós temos na árvore. A árvore é o nosso ativo. E o nosso ativo gera alguma coisa. Ok, a maçã. Então a maçã é o rendimento do capital que nós temos lá. Então, sim, desconto isto. Pá, vamos agora atrás um bocadinho e vemos que a informação vinculativa, mais uma vez, é pré-2020 e pré-2017. Ou seja, quando se referenciava às criptomoedas ou whatever de que eles chamavam moedas virtuais, estavam sempre com a intenção de falar do bitcoin e semelhantes. E isto é um facto muito importante, porque nós estamos a usar uma vinculação vinculativa de 2015, que vincula apenas a administração tributária à pessoa que pediu e naquele caso em concreto. Ou seja, pode-se não aplicar a mais ninguém. Aquele entendimento não é vinculativo para mais ninguém, sem ser para aquela pessoa. Aquilo é só uma orientação para as outras pessoas. À partida, não é? Se para aquele tratou assim, se for o mesmo caso comigo, vai-me tratar de igual forma. Teoricamente, é o racional. Certo, cria jurisprudência para quem tiver a mesma atividade que essa pessoa. Exato, é um racional, não é? Se aplica-se ao outro, aplica-se a mim nas mesmas circunstâncias. Mas mais uma vez, 2015. O que é que acontece? Agora, que é muito interessante, não é? A categoria E foi rapidamente descartável porque quase nunca na vida ganhavas bitcoin. Não pá. Primeiro, não havia sequer security tokens nem com o certify, que te pagassem bitcoin, não é? Como ter, sei lá, todo o dinheiro investido numa pool, qualquer coisa. Não pagavam nada. Então, pá, para eles se pensaram, isto não é um problema, nem vamos tratar da categoria E. Não é fruto? Não. É árvore? É. Então, pronto, não é categoria E. Mas hoje em dia, agora, nem é pré-2017, agora é 2020 que temos, como referiram bem, o DeFi. Ah pá, se nós temos um protocolo, seja descentralizado ou não, isso foi o que releve, embora as pessoas gostem muito de discutir, ah, é descentralizado, isto é totalmente diferente, ninguém me controla, não há retenção na fonte, é tudo uma maravilha, somos todos amigos. Ah pá, isso é sim, mas a lei não quer saber disso também, não é? Claro que há aquele... Mais preço na mesma. é isso, isso tens de pagar, é frágil, não é burro, não é burro, é invasão fiscal, não é fiscal. Claro. Porquê? O que acontece? Se nós temos um... Até pode ser de qualquer forma, até pode ser centralizado, centralizado, não interessa. Mas se nós... se calhar até podes ir, na minha opinião, ao exemplo mais antigo e que não foi visto nessa primeira informação, porque lá está a informação vinculativa que há apenas... ou melhor, a jurisprudência de 2015 apenas se aplicava à compra e venda, mas já em 2015 tinhas a plataforma de futures da BitMEX. Por exemplo. E basta isso para teres uma operação que seria capturada pela categoria E. Os futuros entram na guia, na verdade. Porquê? Porque os futuros... É na guia? É, porque os futuros não estão dividendos. Ou seja, lembra-te sempre. O que acontece? O que eu estava a dizer, o ativo qual é? É o contrato de futuros. O contrato de futuros dá-te algum tipo de rendimento sem ser aquele associado ao próprio ativo? Não. Então não pode ser a categoria E. É esta a lógica que temos sempre de pensar. Temos um ativo e esse ativo gera algum tipo de rendimento autónomo do próprio ativo? Sim ou não? Se sim, o que importa é o rendimento extra. Não é o ativo nunca, percebes? Ou seja, mesmo que o futuro desse algum tipo de rendimento, seria sempre quando era vendido o categoria G. depois o que ganhavas com o Alicor, sei lá, num período mensal, ou semanal, ou diário, seja o que fosse um instrumento derivado de todo comida, ganhavas, sei lá, todos os dias uma porcentagenzinha pequenina, aí gera a categoria E. Sem dúvida. E portanto, mas mesmo assim isso é um ponto importante. É um ponto importante para o passo a seguir. Aqui a categoria é. Acho que tem muito interesse e muita importância, por exemplo, no Proof of Stake. Já nem precisamos ir ao DeFi no Proof of Stake. nós fazemos Stake das nossas moedas, nós ganhamos alguma coisa extra que é fruto do nosso pooling, não é? Ou do nosso Stake. Esse rendimento que nós obtemos aí cai na categoria E. Venha por onde vier. Venha por onde vier. E é uma coisa que me custa muito, porque lá sei, sou muito fã e quanto menos impostos, melhor. Mas, opá, factualmente, para a categoria E não importa. Pode ser um banho em espécie, até podem receber vacas em troca. Não precisa de ser dinheiro. Nos outros há alguns requisitos, tem que ser moeda, blá blá, whatever. Mas para a categoria E, qualquer tipo de vantagem económica que tenhamos, seja de pecuniário em espécie, direto ou indiretamente, seja património, seja bens, não interessa. Seja o que for, é tributado pela categoria E. Qual é que é o grande senão ou a grande vantagem, entre aspas, vantagem, vantagem para os utilizadores? É que, normalmente, esta categoria é sempre retida na fonte, ou seja, a entidade que paga os dividendos é que tem que-se assegurar que o imposto é pago. Isto é impossível de acontecer. E isto é que é o grande problema aqui. Não é que o rendimento não seja tributado, mas, simplesmente, não há forma de o controlar de maneira nenhuma. Porquê? Porque, normalmente, os emissores, ou aí, já importa, são descentralizados. E é impossível tentar coagir a qualquer população ou tentar pedir informações e dizer, olha, nós sabemos que vocês têm para ideias utilizadores portugueses, porquê é que não estão a reter na fonte e a mandar imposto para mim? Pá, a Ate nunca na vida vai fazer isso, não é? Assim como os outros países todos. E mesmo os centralizados, que estão normalmente regulados em paraísos fiscais ou qualquer outro que seja fora da União Europeia, não é? Então, mesmo nesses casos, olha, o BitMEX, como foi o exemplo bem dado, nunca reportam nada para cá. Pronto, o BitMEX também é um caso extremo do que não fazer, não é? Eles vão, assim, um bocadinho para além de aquilo que é aceitável, muito para além de aquilo que é aceitável, mas, efetivamente, a vantagem que é esta, que a turê é, opá, não há retenção na fonte. Não é obrigação de sujeito passivo? Claro que é, não é? Temos que pagar, mas, na verdade, é ali a entidade que nos dá os rendimentos que tem que pagar também. Portanto, ficamos aqui num mamboam que ninguém sabe muito bem o que fazer. Temos que pagar? Temos. Como? Ninguém sabe. E continuamos aqui no Vem Cinzenta de Portugal. Não há qualquer tipo, assim, de esclarecimento nesse sentido. Sim, mas lá está. Neste caso, é complicado porque teriam de ser as exchanges, não havia outra forma. Lá está. Não podem pedir ao cható. É que nem as exchanges, é mesmo as moedas em si, os emissores da moeda. Tinhas de pôr-lhe um protocolo. Pois, lá está. É muito difícil, não é? Pois, não é impossível. A não ser que tenhas um gajo programado de um protocolo muito afixo, muito amigo da AT, que meta no smart contract. Sweeper for português. Com x tokens para... Não, mas lá está. Mas tinha que fazer isso para todos os países. Claro, teoricamente. Sim, sim. Para todo lado. Era uma estupidez. E depois amanhã muda a lei e eles tinham que ir mudar o contrato. Pá. Temos pernas. O que das criptomoedas vêm fazer é que são eles que têm que se sobreter aos contratos e ao mundo descentralizado e não ao contrário. Sim. Ou deixá-lo em paz. Deixá-lo em paz. Não, e vemos um desafio muito grande. Já não precisamos de ir para as criptomoedas, não é? Na questão da economia digital em geral. Como é que se tributa a economia digital? Isto é tipo um ângulo que já está há 10 anos para ser resolvido e ainda não se conseguiu chegar a conclusão nenhuma, não é? Portanto, quanto mais as criptomoedas... A Amazon é profissional em fugir a impostos. Ah, a Amazon, a Apple, todos... Até a Starbucks nem é digital, mas também vai tudo. Mas tu ainda consegues mais ou menos, não é? Tipo, sei lá, o Netflix agora é o .pt... Sim, agora há mais emforço, sim, mas demorou muito tempo, percebes? E há muita coisa que não passa por aí para as grandes empresas. Porque aí, pá, não tem por onde fugir. Fogem legalmente, não é? Uma questão ali do que é que é um abuso fiscal, não, mas... Claro. Agora a economia digital, se vai, o IVA e tudo está a sair... E se agora começarem a... Podem começar a criar as Libras, não é? E a tentar também por aí ir à volta. Isso vai ter que ser, provavelmente. Pá, vais ter que registrar, se calhar, a tua empresa com a Libra, a Libra vai ter acesso aos teus dados e depois reporta diretamente para a T. Pronto, olha. Como funciona, não é? A economia normal, em teoria, não é? Provavelmente diz que... Pá, e também não falta muito, a meu ver, as exchanges vai ser a mesma coisa daqui a 2, 3 anos na União Europeia. Vão começar a reportar para as autoridades tributárias mais cedo ou mais tarde. Sim, fazer o mesmo que a Coinbase e a... Sim, sim, sim. Fazer o mesmo. Acho que vai haver luta, mas pá, vão perder, teoricamente vão perder. Principalmente acima determinados valores, vamos ver quais é que ele chá, não é? E também isto é muito engraçado. Porquê? Porque as pessoas também, quando acham que não tem que pagar impostos, é muito bonito até as coisas, realmente quando a mesa virar ao contrário. Porque vamos imaginar, ah, eu até faço trading, pá, pronto, faço trading no Coinbase, ali no Binance, o Binance também é outro caso, mas vamos pensar que são assim exchanges sérios, não é? Ah, tenho aqui, faço assim grandes trades, até nunca vai descobrir, também nunca vou dizer nada. Ah pá, tudo bem. Passado 2 anos, vem a União Europeia a dizer, ó meus meninos, tenho que reportar, meus meninos para as exchanges, tenho que reportar as devidas administrações tributárias, quem são os vossos clientes, das vossas nacionalidades, de forma a saberem qual é que pronto, vai ter que se pagar, não é? E depois, as pessoas esquecem-se que a administração tributária pode ir até 4 anos, não é? Atrás. Ou seja, se nós estamos a fazer trading agora, estamos todos contentes, ninguém diz nada, ninguém declara nada, pá, daqui a 2 anos a administração tributária, daqui a 4, já estamos a dizer, olha, nós temos esta informação e vimos aqui que tens aqui uma atividade com carácter habitual e nunca declaraste nada. Pá, e agora tens de pagar juros de 4 anos sobre rendimentos que não declaraste. E pronto, afunda-se o dinheiro todo. E depois alguns quantos a chorar que foi no fundo o que aconteceu nos Estados Unidos. achavam que era tudo muito na boa 2012, 2013, ninguém viu, chegou em 2018, pronto, foram todos apertados. Todos não, mas alguns pelo menos. Alguns apertados. Isto pode acontecer em Portugal, isto é que é o mais importante que as pessoas esquecem, se acham que porque passa o ano fiscal, que já está tudo bem, pá, já fugimos, já fugimos, este ano já não paguei, pô, quero lá saber, para o próximo é que eu não posso. Há relatos de alguns casos esporádicos em que realmente até já interviu para o pagamento de impostos sobre o rendimento das pessoas que não declaravam no trading. Pois sim, e depois ainda por cima agora vem um bull run e eles ainda fazem as contas ao preço de hoje, está tudo enxado. Pois é, mas depois em termos contabilísticos, meu Deus, isso é um desastre. Não é melhor, metes ali uns bitcoins para o lado, estás a ver, não mexes naqueles nunca e daqui a uns anos quando aquilo bebe tudo, vendes tudo, pronto, aí já entra na categoria aqui. Sim. Ok, e qual é que é o tempo que tu tens, por exemplo, para não fazer treino? Imagina, imagina um gajo qualquer comprando 2 mil e 12, fica até 2 mil e 22 sem vender. O que é que acontece nesse caso? Ok, é onde vamos para a última parte que é a categoria G, não é? O regime dos incrementos patrimoniais, no nosso caso em concreto o regime das mais-valias. E é aqui que Portugal se destaca e aqui é onde há aquela grande confusão toda em que dizem que Portugal é um país fiscal e Portugal é cripto-friendly. Precisamente porque a nossa categoria G das mais-valias. Porquê? Porque a nossa categoria G é muito curiosa. É uma lista taxativa, ou seja, é uma lista fechada. Tudo o que não estiver previsto nesta lista nem sequer é tributável. Ok, ou seja, nem é tributado, é tributável. E quando não é tributável, e este aqui acho que é um ponto que eu até gosto de salientar, é que se Portugal tem esta legislação, nós vamos falar, é a nossa fiscal, que diz, opa, o Bitcoin nem sequer entra aqui, então Portugal é neutro, não é amigo de nada, simplesmente não calhou. E acho que é importante, não calhou estar lá. Ainda não alteraram. Isso, não alteraram, não calhou, não querem alterar, tudo bem, mas isto não significa que sejam amigos, porque para ser um tech seven, como se chama, não é, o crypto-friendly, tem que haver vontade do regulador para criar uma isenção, a dizer, pá, o Bitcoin é tributável, é tributável, desculpem, mas nós vamos fazer uma isenção e dizer que ninguém paga nada. Aí sim, há uma vontade clara, por parte do regulador, por parte dos políticos, seja de quem for, que efetivamente, querem que seja crypto-friendly. Portugal simplesmente calhou de ser um buraco no meio de nada, é uma lacuna na lei, isso não significa que somos ambigues das criptomoedas, não é? Pronto. E porquê que é um buraco? Simplesmente ainda não sabem tributá-las. É isso, e não, e porquê que não é um buraco? Porque todos os outros países têm o seguinte, quando chegas à categoria que é das mais-valias, dizem, qualquer outro rendimento que não seja tributado nas categorias anteriores. Ou seja, cai tudo lá. Isso é o que devia ser, não é? Em Portugal é, tudo o que nunca aberto nas outras categorias de G, se for um destes. E pronto, tens para aí. Agora sim, já não me lembro quantas alíneas tens, mas tens algumas alíneas. E porquê? Porque isto, claro, tem interesses políticos, não é? Por exemplo, a arte. A arte é sempre uma grande questão. Como é que tu tributas a arte? A arte não é tributada em Portugal. Não cabe lá. É curioso, não é? Pá, tens aquelas dúvidas, não é? Porquê que algumas coisas acham outras coisas, não? Porque há interesses, como é óbvio. Pronto, e ter este regime fechado, por acaso, compensou para os portugueses. Porquê? Porque aqui, se nós formos à categoria das mais valias, há aqui este conceito, não é? Que é o Endfall Games, não é? Ou seja, são ganhos esporádicos, inesperados. E o Furoca está-me a perguntar o que é que seria, não é? Eventualmente, o timeline ou um período aceitável. Pá, honestamente, não sei dizer, não é? Simplesmente tens que provar que não está... Pá, eu nunca faço trading, comprei uma vez, tenho ali armazenados, até posso, se calhar, ir comprando e num dia vendes tudo. Ó pá, isso aí, para mim, já me parece, assim, um endfall gain, não é? Uma pessoa vai acumulando, uma pessoa vai comprando, mas agora não vai comprar, vende a comprar, vende a comprar, vende a comprar, vende a comprar, rapaz, isso aí é mais esquisito. Mas um caso, claro, em que realmente uma pessoa pode ter a certeza absoluta em que não é tributado, é um caso que tens o Bitcoin durante algum tempo e vendes passado muito tempo. Pá, qual é que és tempo? Eu digo mais de um ano. Mas mais de um ano é uma opinião minha, porque nós vemos nos outros... Sim, mas, desculpa, o comprar, vender, comprar, vender, aos olhos da AT, é quando tu recebes o dinheiro na conta, ou seja, se tiveres na exchange a comprar e a vender e se ela não reportar, se... Ah, pronto, mas estamos outra vez na conversa de não sabe, não significa que não seja... Sim, mas quando reportar... Pois, não significa que não seja tributado, percebes? Sim. Não, eu digo no sentido, lá está, se fizeres uma transferência ou duas por ano... Não, 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 o que importa é a atividade do câmbio, não é? Transferência do Coinbase para a banca. Isso pode alertar por outros motivos, mas não fiscais, pode estar por levagens de dinheiro, onde é que vês dinheiro, ou também por acréscimos patrimoniais injustificados. E aí, que era aquilo que o RIC estava a dizer. Depois alertam a AT. Pois é, o que estava a dizer, ou seja, se o pessoal que se calhar estava ali a dizer que estava desempregado, não é? Eu sou preciso de desemprego e de repente aparece com um Ferrari. Até podes não ser tributado, atenção. Mas tens que justificar. Até vai-te perguntar, ó meu menino, como é que tens dinheiro para isso se estás desempregado e declaras o rendimento mínimo? Percebes? E isso pode chamar muita atenção, nesse sentido. Agora, se tu justificares e dizer, olha, realmente comprei Bitcoin em 2012, guardei-o até agora, vendi, sou milionário, teoricamente não é tributado. Mas só nesses casos, assim, mesmo muitos parádicos, muitos específicos também. É por isso que vai achar. Há aqui um desentendimento gigante, para mim é chocante em Portugal, que as pessoas acharem que é uma maravilha, não temos de dizer nada a ninguém, opá, é tudo tranquilo, ninguém precisa de pagar nada. Opá, isto é tudo muito bonito até o dia. Porque se calhar, opá, não vai ter capacidade, depois há um princípio, que é o princípio da capacidade administrativa, não é? De tributar o imposto. E a administração tributária, neste momento, tem coisas mais importantes com que se preocupar, porque também não é um mercado assim tão grande. Mas isso não invalida, não temos que declarar, não é? Pronto. Mas isso, isso são outras questões. E agora a questão é, porquê que o Bitcoin não cabe aqui? E mais uma vez temos que ver o pré-2015. Vamos nos nombrar que há de ter, não é? O pré-2017, peço desculpa, é a informação que eu dei é pré-2017. Ou seja, mais uma vez, está só a referir ao Bitcoin. E o Bitcoin, claramente, não cabe. Até deixe-me saber aqui, deixe-me abrir só um momento. Aqui o código do imposto, aqui na internet, para fechar lá com mais certeza. Ok, está aqui. Pronto. Aqui as mais-valias têm várias alíneas, mas aqui é que nos importa, efetivamente, são, a alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. Ou seja, aqui o que nos importa é a venda, a alienação, vamos dizer, a compra e venda, para simplificar, de valores mobiliários. E isto é que é aquela grande questão que tem entendido aqui em Portugal. O que é que é o valor mobiliário? O que é que é o valor mobiliário? O que é que o Bitcoin cabe? O que é que o Bitcoin não cabe? O Bitcoin, pela definição, pela sua própria definição, é um ativo que não se representa nada a ser a ele próprio. Ou seja, claro que podemos ter callers de Bitcoins, pode haver algum tipo de registro de propriedade num Bitcoin, pode haver, infelizmente, não é também a pornografia infantil associada. Pode haver muita coisa, mas na sua gênese vamos assumir que o Bitcoin não representa nada, porque a grande maioria não o representa. Então temos que ver o que é que é um valor mobiliário de acordo com a lei. E de acordo com a lei, o valor mobiliário é um documento representativo de citações jurídicas, homogéneas, desde que sejam suscetíveis de transmissão em mercado. Portanto, um documento pode ser qualquer coisa para ser mais fácil. Representativa de citações jurídicas é isto que eu estava a dizer. O Bitcoin representa alguma coisa? Não. Não representa qualquer tipo de direito nem obrigações para o utilizador ou para quem tem a moeda. Opa, só por aqui já vemos que falha. Pois é homogénea, sim. Há aquela interna discussão que o Bitcoin não é fungível e é fungível porque consegue fazer o track. Opa, está bem. Isso é que mais notas bancárias também têm um serial number, não é? E também podemos dizer que não são fungíveis, mas são. porque à partida todas são iguais independentemente do seu passado. E depois, estes são certos tíveis de transmissão em mercado. Opa, cumprem todos os requisitos é exceto este que é muito fundamental que é porque as atividades são jurídicas e por aqui ele falha. Ou seja, a categoria diz opa, os valores mobiliários são tributados aqui nas mais valias. De repente dizemos mas o que é que são valores mobiliários? Esta é a definição. O Bitcoin cabe aqui? Não. E com as outras alíneas todas sem ser depois dos derivados mas também para o Bitcoin não se aplica? Opa, não cabe. e quando vais ver a lista temos um número escolar temos um número fechado e não cabe lá. Então pronto. É assim que Portugal diz que é um paraíso fiscal. Porque na categoria B não és trader, top. As pessoas esquecem-se do ato comercial, não é do abastecimento comercial do ato isolado não interessa. Não sou trader, opa, não faço mais 30 transações por dia. Faço 30 por mês, mas pronto. Aos meus olhos, não é? Deu utilizador já não sou trader. Pouco importa para ter. Categoria E. Epá, faço proof of stake mas recebo rendimentos ah pá, também não estou claro porque como é que vai descobrir. E também as pessoas também não sabem o que é que é rendimento de capitais. E isso, claro que o desconhecimento da lei não é justificação mas pronto. Há aqui grandes impasses há muita gente, muitos advogados a maior parte deles nem sequer sabe, sequer sonha que isto é sequer possível como proof of stake. Então muito menos há de ter. E depois temos a mais-valia que é onde o pessoal cai. Epá, não sou trader. Isto não é proveniente lá de nenhum, só tenho bitcoin e vendo. E depois aqui afinal diz que não sou tributado em mais-valias, tá top, não pago nada. Pronto, e aí este mito que se tem vindo a propagar há de eterno em Portugal. Em que, opá, claro que se calhar se fases uma pessoa de lá está, não me diga que não, não me diga que não, não me diga que não podes atrair um gajo do Reino Unido, seja um gajo do outro lado qualquer que tenha tipo 100 bitcoins. E aí tem 100 bitcoins, até pode ser de lavagem de dinheiro, pode ser de qualquer coisa. Isso são outras questões. Tem 100 bitcoins e não mexe neles. Epá, e vem para Portugal, faz o seu viso do gold, não é? Nós não me gostamos muito desses mambos, faz a sua cena e passar de 6 meses a viver cá vendo os bitcoins todos. Opá, e esse gajo não vai ser tributado, percebes? E é essa confusão que nós achamos que é um tech 7. Porque estas situações podem acontecer e acontecem. Há muita gente que vem para Portugal efetivamente, algumas pessoas vão para Portugal efetivamente para vender e podem vender desde que não façam um trading, desde que não mexam nada e durante 6 meses são ali quietinhos coladinhos no lugar deles, chegam ao dia 184, vendem tudo, está feito. Pronto, supondo que há acordos bilaterais onde o país de residência é dele e o Portugal. Opá, e este mito infelizmente tem-se propagado para todas as pessoas daqui em Portugal, não sei, não sei o que as pessoas gostam. Lá já, só que as pessoas não gostam de pagar impostos, ninguém gosta, não é? E acho que se formos à AT também vamos ter um grande problema que elas não vão perceber um culto que nós estamos a dizer. Epá, olha, recebi rendimentos aqui do DeFi e depois peguei nesse yield e reinvesti-lhe num proof of stake porque, apá, a moeda tinha o protocolo que me deixava até proof of stake. Pá, peguei nisso e fui comprar um futuro ali ao BitMEX e o BitMEX, não, nem comprar não, fui emprestar ali dinheiro para dar margem, não é? O pessoal gosta de levantar no Binance e depois recebi juros disso, opá, e tenho estas panoplas todas aqui de situações, como é que eu sou tributado? E eles dizem até logo, vai para casa, pronto. Passando 5 anos a responder. Apá, não sei muito bem, pronto. Gastam mais dinheiro a fazer tributação de uma pessoa do que aqueles que lhe vão cobrar. É isso, eu estou a dizer, o nosso mito propaga não pela questão de ser tributável ou tributado, mas pela questão de não haver capacidade nesta decisão tributária. Ou seja, nem há interesse da própria AT em tentar tributar isto. É mais isso. Pelo menos para já. Pois, tens outros países a dizer não, tens de pagar, tens de pagar, ah, isto acaba aqui, se não pagares ou não, e se não és apanhado ou não, é outra questão. Mas aqui em Portugal não se pronuncia nada, deixa andar. Porque lá está, é como também vemos o regulador no sentido dos valores imobiliários, não é? Ah, por exemplo, porquê lá está, mas estes valores imobiliários, será que um utility token cabe nesta definição de não ser um valor imobiliário? Será que um security token, o security token, claro que não, mas será que um backtest token é um ativo que representa o ouro? Sim. Literalmente o ouro, não estou a dizer representa o valor do ouro, realmente tens o direito a ter uma ounce de ouro, digamos assim. Pá, cabe nesta definição ou não? É, mas ninguém sabe muito bem nos valores imobiliários, claro que não, mas nos outros instrumentos financeiros. É pá, isso é uma discussão que estás a ter agora, porque agora teres um conceito que tens um token que é um contrato que representa a tua propriedade, que depois é um ativo, que depois podes fazer, sei lá, a redemption, não estou a esquecer de nome em português, como é que sai? Troca. Não é bem, pronto, dá troca, é melhor, é mais fácil. Podes trocar pelo ouro, não é, que representa, é pá, é pá, isto parece uma cena de 2.500, mas na verdade já temos este desde 1.100, não é? Pá, tens um papelzinho que representa uma barradoura e vê lá, uma cena de outro mundo, mas nós não sabemos muito bem o que é que isto é, isto é muita tecnologia, isto pode andar de um lado para o outro e ninguém sabe muito bem o que é, pá. Sim, mas lá está, eles não podem usar essa legislação que no fundo já existe para ativos semelhantes, lá no fundo, são semelhantes, não é? Porque o que nós estamos a fazer online já foi feito. É exatamente isso, mas parece que tem medo, não é? Em alguns casos, não porque era impossível, não é? É que há muito esse também lá, sei lá, essa concepção também do próprio crypto boy, não é? Digamos assim, a pessoa que usa as criptas, não é? Os crypto boys acham que, claro, porque estar a ser um contrato digital que já é totalmente diferente, opá, mas lá na blockchain já não tem nada a ver, tens um contrato escrito, tens um contrato na blockchain não é a mesma coisa. Opá, claramente que é, há uma coisa chamada liberdade de forma, pode ser um contrato, pode ser escrito na tua mão, se eu quiser. Claro, há tipo um contato. Ou não guardar nada. É um exemplo básico é esse. É isso, tipo, as pessoas esquecem-se que ser um contrato à ser de liberdade de forma, não é? A diferença disto do blockchain é que não é confiscável, a não ser que a pessoa se preste a pagar, não é? Claro, claro. Sim, lá está, em coisas tipo o staking também é muito difícil, mesmo que eles queiram. É verdade. E lá sai porquê, porque há uma falta de uma entidade central. Sim. Normalmente, quando uma pessoa faz um depósito, é um empréstimo, investe em alguma coisa, recebe dividendos, vamos a um broker e temos ações lá, ou um banco de investimentos, seja o que for, e recebemos dividendos, opá, AT diz, é pá, não quero ter nada a ver com isso, desde que tu pagas a tua parte, ou seja, faz a retenção na fonte da pessoa e nós não fazemos perguntas. Exatamente. É por isso, nós nunca temos que declarar dividendos, teoricamente. Porquê? Porque eles já automaticamente são logo retirados, é isso, a parte de logo que temos que pagar de imposto, logo retirados pelo próprio broker, que é uma forma também de facilitar o trabalho da AT. Agora, vamos dizer o quê? DeFi, que é vais ali ao compound, responde, ó pá, estás-me aí a dar comps e estás-me a dar também yields sobre bitcoin, pá, manda-me aí a declaração deste gajo, por favor, quanto é que ele meteu aí, quanto é que ele ganhou nos últimos meses e depois já agora dá-me a ser uma taxa de conversão de valor real para eu tentar perceber isto facilmente para não ter muito trabalho. Não vamos fazer isto. De valor a um mês atrás. Pois, não dá, não é? Isso é um problema da contabilidade em Portugal também, mas em geral também não dá, não é? Como é que sai fazer isso? Mas são duas questões diferentes, compreendem? E isto que acho que é importante esclarecer. Sim. É que quase tudo é tributado em Portugal. Quase, quase, quase todas as atividades relacionadas com criptomoedas são e devem ser declaradas. Mas, um, a AT nunca vai, nunca vai, nunca, digo nunca, nos próximos anos não tem capacidade, não tem. Dois, se calhar se vocês até do vosso bom grado quiserem lá explicar as vossas operações eles não vão perceber. Certo. Não vão perceber. Então estamos deste limbo mambo, não é? Ou seja, mas ninguém pode dizer que Portugal é bom. Esta conversa, esta conversa, se pagamos impostos ou não pagamos, existem as que eu me lembro desde que estou aqui na área. Sim, sim. E, e não é só para escrever. E, e lembro-me que houve pessoas que fizeram-me perguntas já até e eles não respondiam ou respondiam muito vagamente. Pá, vamos. Porque também, é como tu dizes, não têm conhecimento. Mas isso era também mais na altura, quer dizer, digo eu, em termos, em meu conhecimento era na altura em que ainda nem havia conhecimento daquela, enfim, daquele decreto de 2015, por exemplo. A partir daí sempre já houve mais algum à vontade da AT em esclarecer esse tipo de questões. E posso dizer, por exemplo, eu também fui contactado pela AT para reportar o tipo de operações que tinha tido e para eles tentarem perceber melhor o que é que deviam ou não tributar. Mas foi título pessoal ou título profissional? Título pessoal. Ah, sério? Ah, foi pessoal. Eu tinha ideia que parece que tinha sido profissional. Pois? Não, quer dizer, porque depois, isto é, enquanto eu ainda não tinha empresa e então vieram ver ah, então, mas como é que você faz aqui? Eu comprei a venda, etc. Como é que isto, enfim. Funciona. Como é que isto funciona para a gente perceber como é que podemos tributar aqui os impostos nisto. Ao menos tiveram a vontade de aprender, não é? Sim, sim. É um bom sinal. É um bom, mau, mas bom sinal. É isso, é isso. É isso. Houve interesse. Houve interesse. Houve interesse em tentar perceber como é que a coisa funcionava e sei que não me contactaram só a mim, portanto, tentaram aprender algumas coisas. É preferível eles tributarem logo quando têm que tributar do que estares isento até o dia que tens que pagar tudo com juros. Certo. Nem é isento, porque isento era bom. Sim, isento entre aspas, estou a fazer aspas com as mãos. Sim, sim, sim. O que não pagares de livre vontade. Exatamente. Não estás isento, estás-nos sem isento. Antes fosse. Essa foi boa. Então, resumindo para os nossos ouvintes, paguem os impostos. Cá te agradeço. É pá, é assim. Pois é bem. Não pode dizer o contrário, não é? Lá está a minha posição aqui, é que tem que se pagar. Acho que os ouvintes perceberam, eu estava a pescar o olho. Então, chegamos à conclusão que Portugal, afinal, não é assim tão amigo do cripto, é simplesmente agnóstico, pelo menos por agora. Isso. Caso, amanhã, se lembrem de tributar bitcoin, ou outra moeda qualquer, visto que podemos andar com os bitcoins num bloco de notas, ou na nossa cabeça, ou seja onde for, onde é que tu nos aconselhavas a ir para levantar os bitcoins? Existe algum país que seja mais amigo? Pá, há muitos países em que seres um residente fiscal não domiciliado, ou seja, não nasceste nesse país, que realmente deixa que não pagues impostos. Sendo um deles malta, onde eu estou agora. Em que efetivamente, se fores um residente fiscal, como é o meu caso, mas não sou domiciliado, ou seja, não nasci aqui, não sou originário de malta, faz com que os teus capital gains em rendimentos provenientes de qualquer outra jurisdição que não malta, seja tributado de 0%, não seja tributado, estou isento, aí estou verdadeiramente isento. E há muitos países que têm este regime, nesse sentido, ou seja, há muitos que têm os rendimentos que são obtidos de fora, pá, estás isento. Tens, pá, Singapura, Singapura, não é as forneiras, não pagas nada em capital gains, não é? Pá, o Sambuco tem um regime mais favorável, mas não é isenção completa, precisas dos verdadeiros países fiscais, mas lá está, a grande vantagem aqui da malta é aqui na União Europeia, e se é dentro da União Europeia não pode-se acusar de país fiscal, portanto não se podem aplicar a algumas normas, não é? Da, da blacklist dos países fiscais, que tens de pagar 35% de imposto sobre as tuas mais validas, a não ser que justifiques porque é que foste para lá e tens de ter um motivo muito válido para ir para lá. Ou seja, imagina, tu antes, o que é que o pessoal fazia? O pessoal tinha ações da Apple, não é? Mas recuperou ações da Apple na altura, ia todo contente ali para as ilhas de Caimão, passava lá seis meses, pá, vendia tudo, não pagava nada, voltava para Portugal, estava tudo bem. Portanto agora a União Europeia está a tentar combater isso, a dizer, pá, tens de estar pelo menos lá cinco anos, ou, cinco ou três, não me lembro, ou realmente tens tipo um motivo sério para ter estado lá tipo um ano, ou mais de meio ano, não é? Que é, tens de trabalho, tens de lá família, se alguém está doente te foste lá visitar, ou seja, agora já não é só que portapetece foste lá vender-te e vazaste. E em Malta isso não acontece, estamos dentro da União Europeia, livre de trânsito de pessoas, podem vir para aqui e dizer, olha, vim cá, sei lá, curtir um ano sabático, pronto, 183 dias. É seis meses. Exatamente. São seis meses, sim, mais um dia. Claro que lá está, se for para fazer uma coisa desta eu não convento há seis meses, senão é claramente óbvio. Exato. Mas mais uma vez, isto lá está, isto não é nada ilegal, eu não estou aqui a pôr-me em risco nem nada, porque, é isso, a regra do imposto é pagar o menos possível. Exatamente. Ninguém está obrigado a pagar mais imposto do que tu deves. Isto é, é um princípio do direito fiscal. Não deves, nenhum contribuinte ou sujeito passivo deve pagar mais impostos do que aqueles que devem. portanto, se tens uma alternativa não porquê deves pagar mais que podes pagar menos. É tão simples. Planeamente fiscal. É, é um princípio fiscal desde que não seja abusivo, não é? Agora podes, claro, dizer que vim para aqui e depois, provavelmente a AT depois vai contestar, mas pronto. Mas isto já são outros trâmites, isto aqui é falando muito high level, muito em geral, muito em aberto. Claro que as coisas não se sinta muito tão simples, o mundo não é cor-de-rosa, mas teoricamente é isso que pode acontecer. Ok. Se calhar podemos falar um bocadinho de algo sem ser impostos. Ok. Por exemplo, por exemplo, não, quando eu te conheci estavas envolvido num projeto à volta de securities, a tipo de consultoria que fazes agora ainda é nessa área? Infelizmente não, porquê? Porque lá está, foi a mesma razão pela qual esse projeto infelizmente também falhou. Ainda na parte das securities não tens hipótese de fugir. Porquê? Porque se for uma security, ou seja, se for um documento, ou seja, um token, um título que representa alguma situação jurídica, seja um direito ou uma obrigação de natureza patrimonial, seja que de dinheiro, pronto, e tudo o resto é transaccionado em mercado, etc, etc, e homogéneo. Acabaste de dar a definição de security, certo? Para a União Europeia, sim, para a Europa. Ok, certo. Porque nos Estados Unidos é sempre muito diferente e depois nos outros países é bem diferente. Para cá, cá na Europa, digamos, pronto. Este entendimento até na verdade é português, que é um documento representativo de situações jurídicas, homogéneas, desde que sejam suscetíveis transaccionado em mercado. Mas isto até se aplica mais ou menos de um torno europeu, pronto. Assim com algumas diferenças, mas em geral, este é sim o corte de valores imobiliários. Claro que os valores imobiliários são ações, obrigações, warrants, para quem não sabe o que são warrants, warrants basicamente é um título que depois dá-vos o direito a poderem comprar as obrigações no futuro por um preço mais barato, ou seja, no fundo é tipo um direito preferencial sobre novas emissões de ações. Depois também temos a Sintecor, ah, nem em Portugal, mas nos outros países não está incluído, mas as unidades de participação em fundos de investimento e os valores imobiliários ficam estas. E depois temos a linha G, que é isto, tipo tudo o que for um documento representativo de situações jurídicas homogéneas, associativas em mercado, são valores imobiliários. E estes são os valores imobiliários. Depois temos outros instrumentos financeiros, os derivados, futuros, opções, CFDs, emissões de carbono, que não interessa aqui para o caso, mas, pá, swaps. Temos uma panóplia de outras opções. Porque a instrumento financeiro é de security. É, ou seja, é mais fácil aqui para ouvir, digamos que, qualquer coisa que dê dinheiro é security. Sim. Pronto. Te dê um direito a dinheiro, é mais fácil, digamos assim, ou pode variar o preço de acordo contrativo, tipo os futuros, direito de futuro, pá, é dinheiro. E dá dinheiro, é uma security. E, felizmente, as securities na União Europeia, pá, como caem nessa definição, tem-se cumprir todos os trâmites e obrigações que estão previstas na lei. E, sendo esse o caso, nenhum emissor, no seu bom senso, não é? Como o pessoal gosta de dinheiro rápido, fácil e emissão instantânea, vai querer ser um intermediário financeiro. Ópá, porque é absurdo, não é? Ninguém quer ser um intermediário financeiro. As obrigações adjacentes ao intermediário financeiro são infindáveis. A demiféria são regulamentos muito pesados, as diretivas e regulamentos muito pesados na União Europeia. Claro que tem que haver alguma proteção, não é? Mas, e neste caso, é que estávamos a falar no início, cá aqui, digamos, um impedimento da progressão dos STOs. É assim, dizem que toda a gente vai sair de nova moda, que STOs é que vai vingar, já estou ouvindo isto há dois anos, não há nada. Porque, efetivamente, há uma barreira. Quando for um STO, quando as coisas realmente aconteceram nesse sentido, das duas uma, ou vão acontecer internamente entre os brokers e vamos ter do género Dex, ou vamos ter exchanges, que têm, pá, as ações, e a coisa que vai mudar é que vamos ter ações de volta a, como é que se chama, que o titular pode ter a propriedade, ou seja, a posse, não é? O que aconteceu? Antigamente nós... Better Assets. É, é isso, mas em português estamos esquecendo o nome. Pois, também não me lembro agora. Ao fogo, sabia isso também. Olha, esqueci-me. Pronto, que o titular pode ter deslivramento, antigamente aconteceu isso, não é? Com uma ação, ninguém sabia quem é que tinha as ações, depois compravas e vendias, e depois aquilo era uma lavagem de dinheiro, que era uma maravilha, e o fogo dos impostos. Ou seja, tinhas um papel mesmo. É, é isso. E não tinha o teu nome, não tinha nada, ou seja, aquilo era, quem tinha a posse daquilo, era o dono. Ou seja, além da grande insegurança que isso trazia, era uma maravilha para lavar dinheiro, não é? E é por isso que, hoje em dia, se combateu muito contra, com a questão do registro, ou no emissor, ou o registro numa entidade centralizada que comercializa os ativos, ou, nas casas, os valores imobiliários. E o que nós estamos a dar aqui é tentar dar um passo atrás nisso, e o blockchain, nesse sentido, pode não ser assim tão bom. E é por isso que também há tantas barreiras, porque, quando vão entrar outra vez o poder, não é o titular, é o que nós temos hoje em dia, não é? Tens o bitcoin, ninguém sabe quem é que é o bitcoin. Claro que aquela pessoa da unanimidade pressupõe-se que ninguém sabe qual é que é o teu public key ou não te associar o public key a ti, pá, e teoricamente ninguém sabe quem tu és, não é? Essa é uma questão do pseudo. Pá, se permitir isso na blockchain é insano, perdamos um passo, de um passo, não, estamos 50 passos atrás, ultimamente 50 anos atrás. E voltamos às questões de ser ao portador e é tudo muito bonito. E, portanto, há muitas barreiras nesse sentido. Sendo que um dos requisitos formais, tipo, obrigatórios, que são claramente, tipo, que são necessários, que não dá forma a dar, é que tem que ter a ver registro no emissor, não é que está centralizado. Claro que podemos encontrar algumas soluções, não é? Temos os RC agora 1400, 1410, e todos esses que efetivamente o emissor consegue ter controle através do New York Customer, o investidor pode registrar o seu public key, o emissor sabe quem é e associa aquele address key ao teu New York Customer. Sim, mas isso, isso no fundo acontece com o Bitcoin, não é? Tu, quando o comprares ou o venderes, vais estar sempre com KYC, numa exchange, por isso, tudo o que aconteceu no meio também é traqueável, por isso, no fundo, no Bitcoin, pelo menos, é possível fazer isso. Seria possível, se todas as entidades, pelas quais essa Bitcoin passa, mantivessem o KYC daquele address? O que não é? E é muito difícil. Epá, como dizes, teoricamente é possível. Sim, ali para o meio, ali para o meio pode-se perder alguma informação, mas é onde entra e onde sai, no fundo, é o que importa, não é? Epá, mas se fores ali ao Binance sair, o Binance não te pergunta nada, não é? Mas se forem perguntar ao Binance de quem é aquele endereço, eles dizem que foi para aquela conta bancária. Podes ser o New York Customer simplificado por dois Bitcoins. Epá, tu chegas ali ao Binance, vendes Binance por Monero, do Monero mandas para o teu endereço, mandas para outro endereço, já perdeste o rastro todo, entras noutra conta. mas aí é que está, mas chega ao fim, e sim, mas eles perdem o rastro. Pois é, ou seja, até pode mudar o domínio para ti. Se mudar o domínio para ti, já se perde o rastro, até que tu tires na tua conta bancária, quem é que me fazer perguntas? Se o dinheiro veio de mim, epá, eu sou um traficante de droga, não é? Epá, mando-te para ti. E tu vais lavar dinheiro ao Binance, pronto. E depois, epá, perdeu-se ali o rastro, já não sabes se o dinheiro é meu, se o dinheiro é teu, se o dinheiro é do Joaquim. Porque o Binance, e aí isso é o grande problema do Binance, é que o Binance diz que não quer ser regulado, foge da regulação, e depois temos aberturas gigantescas em termos de lavagem de dinheiro. Sim. Epá, agora o Coinbase e tu tem muito cuidado com o New York Customer, e agora já não podes levantar dinheiro. O Binance o quê? Até dois Bitcoins por dia, podes sacar 20 mil euros por dia, agora, e não precisas de fazer perguntas, podes criar um mail ali provisório durante uma hora e podes vender logo. Epá, espetáculo. É assim, eu sou muito amigo, eu gosto muito de descentralização, gosto muito, mas vamos pôr os bois à frente da carroça, não é? Chega um ponto em que já é inadmissível. É inadmissível. Epá, sequer extrair o dinheiro. Os gateways que fazem essa transferência bancária, seja o que for, tem que ter no New York Customer. Tudo o que é lá para o meio, pode-se perder. Estou-me a lixar um bocado. Eu tenho um bocado a favor disso. Epá, pronto, eu passo para ti, mas quando o dinheiro for retirado, tem que haver esse controle. Onde é que vem o dinheiro? Depois não podes dizer, apá, já vem de Monero. Monero é sempre aquela moeda que faz muitos triggers, não é? Porque, apá, Monero, ainda pior que o Bitcoin. Monero é impossível. Agora, com o Bitcoin temos ali o China Analytics, se calhar ainda conseguimos alguma coisa. Monero, esqueço de ler isso. Boa sorte nisso. Ou também, como é que se chamava? Zé Cash. Zé Cash, obrigado. Se tivés ali o Shield of the Dresses, não é? Entre dois Shield of the Dresses, já não passa nada. Normalmente, sim. Pois. Pois. E mesmo assim, se calhar por aí é que a Binance teve bastantes problemas ou bastantes dificuldades em obter uma licença em Malta, por exemplo. Ah, não, eles fugiram de Malta, mal acabou a licença provisória. Porque eles viram, pá, isso é um negócio um bocado estranho, honestamente, em Malta. Porquê? Porque a Binance nem veio por nenhuma sociedade de advogados, veio diretamente pelo governo. Ou seja, foi o próprio governo maltejo que convidou a Binance a vir para Malta. O que aconteceu? A regulação saiu. Como eu fiz a regulação, também tinha tipo seis meses, não é? De adaptação, tinha sido o regime provisório para depois passar para o regime das licenças. E este regime, para trás até foi um ano, este regime no fundo era para tu preparaste para a aplicação da licença formal. O que aconteceu? A Binance foi, como assim? Agora tenho que me registrar? Até logo. Teram-se andar. Desapareceram. Saíram-me de Malta. Acabou. E depois toda a gente diz ah, Malta, lavagem de guerra, ah, Binance está lá. Ah, a Binance tem aqui literalmente um escritório de recursos humanos. É isso que tem aqui. Tem zero atividade económica. Zero. Eles fugiram e vão... Eu não sei bem onde é que eles estão, mas não sequer estão na Europa. Mas supostamente agora estão a aceitar depósitos em euro. Não sei bem para onde. Olha, eu honestamente também... Não sabia onde é que estão registrados. Mas provavelmente tem parcerias com outros países, não é? Bancos têm parcerias com outros bancos, não é? Mas é que lá sendo sempre assim meia dúbia. Ah, isso é lá já é o problema do digital, não é? É muito complicado. Já não tens aquelas fronteiras físicas que realmente podes dizer oh, anda aqui a pagar ou anda aqui a fazer o que tens a fazer. Agora pá, cada um vai para onde quer. E no mundo global que é muito difícil colocar este tipo de ações. Sim, 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 claro. Se calhar voltando um pouco às securities também. Ah, sim. Principalmente nos Estados Unidos nós assistimos a um crackdown em vários em vários projetos de securities que acabaram por ser designados de securities ou que ou por exemplo exchanges que trocavam derivados que acabaram por ser designadas por securities. se calhar podemos fazer aqui um overview breve desse tipo de projetos. Podemos, podemos. Por exemplo, o mais conhecido será a One Broker que era basicamente uma exchange centralizada de securities ou seja permitiam-te depositar bitcoin e depois tu com bitcoin podias comprar todo o tipo de ações por exemplo. Mas essas ações eram só basicamente devias comprar tokens que eram representativas de ações, não é? Não, não. Ali nem compravas tokens nenhum. Era simplesmente uma plataforma tipo um broker em que tu tinhas a entrada com cripto e mais nada. Não havia mais nenhum tipo de entrada. E não estava regulada não estava nada. E permitia ter exposição a qualquer ativo financeiro a qualquer stock. mas lá sei isso é um promenor importante porque o que acontece? Normalmente se não fores uma instituição financeira com as licenças devidas tu nunca consegues comprar ações. Tens de ser uma instituição financeira credível digamos assim. O que tu podes é oferecer é um título que seja copy-paste não é? Ou seja não é uma ação mas parece uma ação ou seja tem o mesmo valor pode teoricamente dar os meus contatos. Podes trabalhar com um broker e comprar ao broker a exposição que o teu investidor quer. Claro mas o que acontece mas então a conta estava no broker ou seja eles nunca tinham mesmo a posse dos ativos ou seja eles eram basicamente uma ponte da tanga fazem custódia pois a custódia está no broker a sério eles só dizem que tem tem nome deles o que acontece então nos Estados Unidos porque é que os Estados Unidos é assim um regime muito peculiar porque o regime anglo-saxónico é muito diferente do europeu como é óbvio e eles têm uma coisa que toda a gente já deve ter ouvido falar pelo menos é muito conhecida que é o Huawei Test das Securities e que realmente qualquer quase 99% ou 90% dos casos que sejam as típicas utility tokens sejam emitidas nos Estados Unidos ou vendidas para os Estados Unidos estás a constituir ou estás a infringir a lei porque não estás de acordo com a relação das Securities mas o que é que eles consideram então esses tokens de Securities? Huawei Test nós vimos aquilo em Portugal era um documento representativo de situação jurídica blá 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 o Huawei Test americano é qualquer investimento em dinheiro e em dinheiro aqui já engloba cripto ou já inclua doações em espécie isto já sabe isto já foi escrito já nem me contei qual o Huawei Test foi mas foi em 1934 ou como é que disse 1934 exatamente 1933 aqui o Tiago que diz um investimento em dinheiro e tudo o resto em espécie pode ser num empreendimento comum e que esse empreendimento comum tem uma expectativa de lucro com esforço exclusivo de terceiros é uma security ou seja aqui o que é que eles vieram dizer opa um gajo vai a uma ICO eu compro ali uns utility tokens quais queres e não quero fazer nada com eles mas a questão é temos um utility token e depois aquilo também foi muito debatido muito na altura que era tu compras um utility token e a plataforma nem sequer está pronta ainda então porquê que estás a comprar o token porque o token eventualmente vai para o mercado isto era a perspectiva deles ou seja tu fizeste um investimento em dinheiro pode ter sido em Ether pode ter sido em Bitcoin pode ter sido em utilizaste num empreendimento comum ou seja onde tu investiste teoricamente vamos supor que não é uma entidade descentralizada mesmo a própria DAO que foi o grande caso não era descentralizada de todo porque eles tinham sede na Suíça mas pronto digamos que foi investiram numa empresa em que realmente vocês vão querer ter proveito do trabalho deles exclusivamente do trabalho deles com a expectativa de fazer dinheiro pelo token opa então eles aplicaram esta percepção claro que isto é pronto é muito mais complexo estou a simplificar mas aplicaram esta definição a qualquer ativo que seja emitido desta forma em ICO para ser uma security e quando eles fizerem nisso foi quando caiu tudo para lá e vai abaixo todos os países que faziam ICO todos os emitentes estavam a criar ICOs restringindo logo para os Estados Unidos todos os ICOs que fizeram nos Estados Unidos passar 2 ou 3 anos te dava um processo contra a SEC portados em tribunal opa porquê? porque eles têm esta abordagem eles têm ainda por cima a abordagem anglo-saxónica é muito mais interpretativa e muito mais rápida que a europeia não é? quer dizer a lei é o que é lá é muito pela jurisprudência do caso anterior então eles tinham esta 8ª em 1934 mas diziam estou simples quanto isto pá estás investindo dinheiro estás investindo em uma coisa que é comum a várias pessoas várias pessoas estão investindo naquele comum estamos a fazer uma pool de investimento são outras pessoas que vão ser promotoras ou vão organizar eventos ou vão melhorar ou vão meter no mercado ou vão realmente criar um produto e tu vais criar o token e vais vendê-los mais tarde opa a plataforma nem sequer existe já estás a comprar para quê? então isto é um security e foi isto ou seja para eles é tudo muito mais fácil cabe tudo lá dentro é tão relativo cabe tudo lá dentro e foi um grande problema e os investidores americanos depois estavam restritos e depois tudo que era muito não se fazia era complicado opa mas honestamente cada lei é lei a União Europeia embora tenha mais ou menos uma linha orientadora que seja comum a maior parte dos países com algumas divergências os Estados Unidos claramente tinham uma divergência gigantesca incluindo tudo lá para dentro tudo lá para dentro eu acho que isso é interessante porque enfim houve houve uma certa evolução em termos do que é que os projetos faziam alguns dos projetos faziam e que foi-se vendo que realmente não havia enfim muitas lacunas que pudessem ser exploradas em termos do que é que podia ou não ser uma security utilizando criptomoedas começou pela One Broker ter ter ido abaixo e depois rouca a seguir foi uma plataforma que eu adorava a ideia que era Veritasium não sei se alguém conhece não eles basicamente o que faziam eles vou falar deles antes de fazerem uma ICO porque eles já enfim já nessa altura infringiam as regras da SEC aparentemente eu na altura olhava para aquilo e isto é uma ideia espetacular mas afinal não é que basicamente o que eles faziam era deixavam de captar tipo era uma espécie de betfair em que tu apostavas no preço de uma ação contra um outro utilizador utilizando o bitcoin por exemplo ok tinha uma plataforma online tu ias lá e dizias eu penso que as ações da apple vão subir e tinhas outro gajo qualquer que dizia ok eu penso que elas vão descer abria um contrato multisiga em bitcoin isto era tudo feito em bitcoin era boa não lembra-me qualquer coisa aquilo era tudo feito em bitcoin não havia smart contracts de Ethereum não era preciso nada disso era uma carteirinha em bitcoin só para fazer isso pronto quando o preço realmente atingisse aquilo o contrato era fechado e os ganhos iam da multisiga para o devido para o devido receptor e como é que funcionava o settle eles eram o terceiro assinante basicamente o terceiro assinante servia de oráculo exatamente ok era o que dizia olha o preço realmente subiu ou o preço realmente desceu do asset na minha ideia aquilo era espetacular porque basicamente estavam a usar cripto para apostar em assets reais mas depois quando eles fizeram o ICO ainda por cima foram uns idiotas só para piorar o fim sem qualquer razão porque o protocolo funcionava perfeitamente em BTC foram chamar mais atenção com a ICO e foram reventados com um processo de essência só que é sempre o dinheiro fácil e depois tens outro que era a Abra a Abra Wallet fazia algo semelhante mas em que aqui era algo muito semelhante o que eles faziam e eles faziam-se munir na altura de uma epá era uma isenção da CFTC que os gajos diziam que se o derivado não fosse entregável fisicamente que então não era opá era uma cena assim muito fora pronto era considerado uma security uma coisa assim do género e aparentemente tinham encontrado ali um loophole qualquer e afinal não e levaram um processo no ano passado em cima e pararam de oferecer derivados de ações também que era o outro mercado que eu andava curioso de ver oferecer derivados de ações aqui já não era uns contra outros utilizadores era simplesmente uma plataforma central que realmente mantinha custódia dos assets em que tu apostavas isso é muito semelhante ao conceito de CFD não é? sim provavelmente o argumento que eles usavam era em Ether depois que recebias? não tudo BTC era BTC na altura pois mas BTC lá é considerado property nem é commodity porque lá está se fosse aqui diz assim os CFDs o que acontece? normalmente os CFDs não sei se vocês sabem o contract for difference que no fundo é uma aposta entre ti e o broker quem está a oferecer o contrato em que tu dizes que o Bitcoin vai subir para cima essa alavancagem toda que vemos de 20 vezes 10 vezes 1000 vezes pode ser CFD depois vão em futuros alavancados mas pronto tu simplesmente literalmente fazes uma aposta no preço a dizer eu acho que é para cima se aquilo for para baixo depois és margin de copa para o dinheiro todo se for para cima pronto ganhas a diferença o que acontece? na União Europeia os CFDs por si só tem que ser settled em dinheiro ou seja há aí a segunda questão se for um CFD que é settled se calhar em Bitcoin ou em Ether se calhar fugia a dominação de ser chamado CFD e se calhar não era uma security e se calhar foi esse o entendimento que eles mantiveram lá agora provavelmente eram com um entendimento contrário nos Estados Unidos e disseram opá nós só dissemos que o único acomodo de que existe é Ether Bitcoin é property opá já acaba aqui se calhar e pronto deixaram-se é property mas depois porque a questão é aquilo em termos de transmissão do dinheiro já não é propriamente property é regulado pela CFTC por isso é que tu precisas das licenças da CFTC para fazer as MSBs Money Service Business precisas dessas licenças para a transmissão estás a ver? então nem sei qual foi o argumento que eles usaram então é diferente do que eu estava a pensar é pá ninguém sabe sinceramente porque na queixa que a SEC apresentou eles nem explicam porque é que realmente estavam a infringir as leis das securities enfim mas aquilo que tu disseste é interessante eu por acaso nunca tinha pensado nisso que se fizeres o settlement em bitcoin que se for cá na Europa pode ser não considerado um bem mobiliário nesse caso é um instrumento financeiro porque instrumento financeiro derivado instrumento financeiro mobiliário é aquela questão não é um CFD mas é outro tipo de instrumento financeiro que pode não ser pois não cabe porque lá está os futuros podem ser das duas formas as opções também mas o CFD quer um settlement em caixa o pressuposto porque não faz sentido que sejas de outra forma temos de falar sobre isso em off aliás eu tenho aqui uma sugestão que é o Guilherme volta cá no outro dia já estamos aqui a passar uma hora a gente já fala em off já te fazemos o convite oficial gostei da conversa acho que ficamos todos mais esclarecidos esclareceste-nos em nós e certamente aos nossos ouvintes hoje não te vou fazer a pergunta da praxe porque já passamos claramente uma hora fica para a próxima vez que cá vieres quem te quiser contactar queres deixar os teus contactos? sim pode-me contactar pelo LinkedIn Guilherme Maia essa é mais fácil porque eu estou 24x7 nesse ou no Telegram acabei de me juntar agora há pouco tempo ao vosso chat lá no Telegram ah valente mais um membro vamos deixar os links na descrição como é costume obrigado por este deixares de connosco acho que a conversa foi bastante interessante e elucidativa ficámos todos com mais conhecimento certamente obrigado por teres gastado mais uma vez muito obrigado eu pelo convite já agora os patrocínios vão a pool.xgmr.pt e na arquiphoneiros usem o CoinOTC do Rico que está na descrição e agora vai ter que ficar com uma descrição a ZGC que é o LocalGitcoin vão ao Bition de procurar emprego não é Fubrocas? e não é estás? obrigado por teres hoje estou cá só de ver ainda cá está vão ao Bition de procurar emprego tem lá ofertas de emprego e obrigado por nos ouvirem mais uma vez até para a semana até para a semana e obrigado até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafé PT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e partilhem este episódio